e boa noite meu povo como é que vocês estão eu tô aqui morrendo preguiça meus minha gente eu decidi gravar aqui porque eu olhei aqui para a pia todo mundo lanchou fiz tapioca para todo mundo fiz café todo mundo comeu encheu a pança e voou deixou aqui ó a a sobremesa para Evânia tá vendo como é que é as coisas eu tava aqui pensando vou fazer um vídeo porque assim eu conversar né incentiva tô sozinha meu esposo meu esposo tá futricando bode velho tá futricando lá fora minha casa da casa do namorada e a Milena saiu com o namorado também então fiquei sozinha mas o bode velho bode velho é furo de um sando no carro é ajeitando o chiqueiro porque quando ele tá em casa ele quase não tem tempo para nada é só futricando ao redor de casa porque não falta o que fazer também não gente aqui a gente tem um pequeno uma pequena chacarazinha né que a gente cuida de bicho cuida de casa cuida de quintal e tem muita coisa para fazer não falta não mas eu queria conversar com vocês eu gosto muito dos comentários quero agradecer muito a vocês por comentar nos meus vídeos gente e confesso para vocês que eu não vou botar culpa no problema de saúde não mas boa parte é sim eu esqueço das coisas muito rápido quem tá me acompanhando aí toda a minha rotina toda a minha vida eu conto porque o nome do canal é vida da Eva então meu nome é Vânia mas todos a maioria das pessoas me chamam de Eva né para diminuir que o nome é feio demais e pouco diminui mas é isso se eu não tiver se eu não tiver tô até focado naquilo que eu estou falando que eu estou fazendo eu esqueço rapidamente muito rápido mesmo então eu peço a vocês que eu vou fazer divulgação dos canais eu procurei eu vou procurar fazer assim então a maioria dos meus vídeos os mais curtos né os vídeos curto eu vou fazer uma divulgação vou tirar o print da do canal das pessoas e vou fazer divulgação dos canais que eu puder ajudar né sempre vou estar fazendo isso em toda semana e é mais fácil é bem melhor não precisa falar porque muita gente também se cansa de muita conversa eu sei como é às vezes até eu também tô assistindo os vídeos aparece uma coisa para fazer aí eu acabo saindo aí depois quando eu tenho um tempinho volto lá no vídeo de novo que eu deixei pela metade vou assistir o restante muitas vezes eu vejo deixo o like não consigo comentar porque o meu celular não sei o que acho que ele tem mas em vez de quando acontece isso e às vezes eu quero falar uma coisa e não sai o que eu quero falar para dizer aí vai sair uma palavra errado eu acho melhor nem comentar mas pode acreditar eu sou uma uma fiel amiga pode acreditar eu vou lá eu olho eu assisto o vídeo eu deixo o like assim que eu entre a primeira coisa que eu faço é deixar o like no vídeo de vocês se eu não comento em todos é por causa desse problema mas uma coisa que eu quero falar muito importante é que para mim nos vídeos de vocês para mim nos vídeos para mim divulgar os vídeos de vocês para me ajudar da maneira que eu posso né que eu também sou só misericórdia né eu preciso que você deixe um comentário por mais que você esqueça o joinha não tem problema não não gosta de ficar cobrando não mas se você deixar um comentário lá eu vou saber que você esteve lá e aí eu vou lá no seu canal assiste os vídeos que você tem lá e vou divulgar o seu canal mas você tem que deixar o comentário para mim que tô nessa nessa situação eu 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 sou mais o comentário para poder lhe ajudar e lá no seu no seu canal e divulgar também do que o joinha o joinha é bom muito bom ajuda a minha pessoa mas não ajuda vocês e para mim lhe ajudar eu preciso que você deixe um comentário para me lembrar que você tá lá não que eu esqueça porque quero não é isso gente quem não quem não me conhece ainda eu tenho um tumor na cabeça eu tô em tratamento com esse tumor eu tô em tratamento no icc eu sou feliz mesmo com tudo isso eu sou feliz eu tenho leucemia eu já fiz um monte de cirurgia minha barriga toda retalhada mas eu sou muito feliz sou muito bem resolvido com a minha vida com meu corpo com a minha pessoa mas eu estou explicando a vocês que eu estou com esse problema e que eu não consigo lembrar de todo mundo eu não e às vezes eu entro no youtube não sei o que fazer a gente é uma coisa tão séria é eu acho que qualquer pessoa na minha na minha na minha situação eu acho que nem gravava mais já tinha desistido ou não tinha alegria nenhuma de viver eu fico tramando o que é que eu vou fazer tramando na cabeça meu Deus o que é que eu vou gravar o que é que eu vou mostrar aí eu eu elaboro todo um vídeo na minha cabeça e faço é quando eu vou fazer esquecer tudo 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 já teria desistido né por causa desse problema mas eu não desisto não desisto mesmo não sei o que é que houve aí mas continua gravando né eu acho deixa eu ver direitinho é tá gravando então eu não desisto o problema é sério mas eu não desisto então para mim continuar com vocês aí divulgando o canal assistindo os vídeos de vocês eu preciso muito que você deixe um comentário para mim nos meus vídeos e às vezes é quando passa assim três quatro dias que eu postei um vídeo tem muita gente que vai lá se escreve avisa lá que se inscreveu e eu não vejo porque eu não consigo procurar na página que é muito comentário às vezes está lá embaixo às vezes eu nem vejo eu recebo a notificação do comentário mas eu aperto lá no aviso e não aparece o comentário da pessoa aí às vezes pessoa vai lá se descreve desescreve do meu canal porque eu não fui lá mas é porque eu não vi gente então eu peço somente que vocês me ajudem nisso vocês assistiram meu vídeo me visitou deixa um comentáriozinho que eu vou lá com todo prazer nem precisa pedir nem precisar eu vim aqui vai lá no meu cantinho não precisa você me manda só um oi eu estive aqui pronto eu já vou lá e aí eu espero dois dias que é o que o youtube entende que não foi troca então espero dois dias aí no segundo no terceiro comentário que você comentar nos meus vídeos né eu postei hoje a pessoa foi lá e comentou e se inscreveu às vezes eu recebo notificação às vezes não tem notificação nenhuma mas eu sei que tá aumentando né gradualmente aumentando os inscritos então eu sei que a pessoa se inscreveu só que acontece de eu e eu não ver a inscrição não ver o comentário não sei né e a pessoa vai lá se desescreve e eu não sei nem nem quem foi né mas é isso mesmo a gente vai vai lutando vai na garra com garra com toda dificuldade do mundo eu sou muito feliz graças a Deus claro que eu choro claro que tem dia que só eu só eu me suporto eu sou uma pessoa que eu amo visitas na minha casa eu amo que pessoas venham na minha casa que pessoas venham me visitar ver se divertir comigo eu adoro fazer comida para muita gente mas eu não sou de sair muito assim para visitar alguém ou andar na casa de alguém aqui ó meus vizinhos eu acho que eu tenho não tem ninguém para falar mal de mim que eu não vim falando de ninguém não vim fazendo mal ninguém tudo que vem aqui para minha casa de fruta de alguma coisa que a gente até bicho que a gente mata às vezes eu ainda mando a gordura mando eu faço aqueles pote de gordura de porco tem muita gente que gosta e é caro né o povo compra teve um dia desse que eu parei ali na estrada a gente vim de fortaleza e eu via vinte e cinco reais um litro de gordura onde eu faço depósito cheio mando as pessoas porque eu gosto de servir eu gosto mas eu não gosto aí tem gente que não gosta de mim porque eu não vivo na cara do um vivo na cara do outro gente isso eu aprendi apanhando eu aprendi apanhando eu apanhei muito da vida eu precisei apanhar porque aquele menino sem vergonha que apanha 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 da vida e não aprende a menino sem vergonha mas quando você apanha e aprende aí você ó nota 10 então eu aprendi que amizade vivendo 24 horas na sua casa nunca vai dar certo sempre sai em confusão sempre sai em discórdia sempre sai inveja essas coisas tudo influi dessas coisas de viver 24 horas na sua casa então queira seu vizinho lá na casa dele queira bem a ele lá na casa dele se você puder ajudar ajude se tiver precisando de ajuda vá lá demandem uma ajuda faz o que você puder mas se mantenha no seu canto não tô discordando de quem vive né fazendo isso mas eu não sou porque eu aprendi as minhas experiências não foram boa mas é isso eu não terminei a louça não mas o vídeo tá ficando muito grande e eu vou cortar encerrar o vídeo espero que vocês entendam esse é o terceiro vídeo hoje eu estou muito bem já fiz três vídeos eu gravei dirigindo a combi aí com meu amigo da do canal aí me desafiou eu já esqueci eu falei pouco tempo nome dele tá vendo como não é um negócio não é brincadeira gente é um negócio é sério então espero que vocês me leve a ser também então encerrar o vídeo hoje é domingo espero que Deus abençoe a sua semana que seja uma semana abençoada protegida e guardada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui eu deixo meu beijo de luz fiquem todos com Deus e tchau 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 Obrigado.